Você é aquele estudante que quando fica estudando por horas, sempre tem aquela vontade de ver uma notificação no seu celular, ver seu WhatsApp, seu Instagram? Então assiste esse vídeo até o final, porque ele foi feito especialmente pra você. Ô PTs, eu sou a Carol, a mãe de aprendizagem acelerada e cirurgia netista, e no vídeo de hoje vou te falar 5 segredos pra aumentar em até 78% o seu foco. Então se liga nesse vídeo até o final, e se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Só quem fica horas e horas estudando sabe como é difícil manter o foco e a concentração. Então tem vezes que a gente precisa estudar 3, 4, 5 horas pra uma prova longa ou pra um mesmo concurso, então diariamente, tantas horas estudadas, sempre a gente vai querer se distrair um pouco, mexer no WhatsApp, sair dos estudos, qualquer coisa que faça a gente parar de estudar, porque a gente já fica de cabeça cheia. Então eu fiz esse vídeo pensando em vocês, em mim também, porque eu pesquisei um pouco sobre isso, como manter meu foco estudando. Então espero que eu ajude vocês. Ah, e eu tenho uma coisa a dizer pra vocês, se você já me acompanha aqui no canal, sabe que o vídeo passado foi falando que é um aplicativo super top, super top gratuito, pra você manter o seu foco, sua produtividade, que é o aplicativo Forest. Então, se você quer aumentar o seu foco, recomendo que assim que termine esse vídeo, você olhe esse vídeo do aplicativo Forest. Eu vou deixar aqui o link dele na descrição, tá bom? E o estágio zero, ou seja, a dica zero, o segredo zero, pra você ter mais foco, é realmente você organizar o seu ambiente. Se o seu ambiente de estudos, sua mesa de estudos, tá uma bagunça, você não vai conseguir estudar direito. Então, se você tá estudando uma disciplina específica, um assunto específico, elimine todos os livros, tudo, que não condiz com aquela disciplina. Então, se você tá estudando história, se tem um livro de geografia em cima da mesa, tira esse livro de geografia. Por quê? Ele vai ajudar a distrair você. Então, se você não tá estudando com o seu celular, se você não tá estudando com o seu notebook, tira o notebook da mesa. Tira tudo da sua mesa, organize o seu ambiente de estudo e você vai ver como fará a diferença. Inclusive, não se esqueça de deixar uma fruta, um copo de água. Isso vai te ajudar a não ficar saindo da sua mesa de estudos. E a dica um é, coloque tempo na sua tarefa. Você pode pensar que isso é uma besteira, mas a partir do momento que você determina um tempo pra aquela tarefa ser concluída, você faz de tudo pra que ela seja concluída naquele tempo, nem que você deixe pras últimas horas. Então, por exemplo, se você quer ler um livro, bota em tempo, bota em cinco dias, uma semana pra você ler. E a partir daquele tempo, você vai determinar quantas páginas você precisa ler por dia pra concluir. Então, a mesma coisa quando você tá estudando uma disciplina específica, um ponto específico que vai cair na sua prova, no seu concurso, tá bom? Então, determine o tempo pra qualquer atividade que você esteja fazendo. A dica dois é, faça suas atividades referentes à sua tarefa. Então, se você tem uma tarefa, determinou tempo pra ela, tente ao máximo concluí-la o mais rápido que você puder, tá bom? Não fique desviando seu foco, desviando atenção pra outras coisas. Então, tente se manter concentrado no seu objetivo. A dica três é, faça pausas. Nada de ficar estudando por três, cinco, dez horas seguidas num dia só. Já tem vários estudos que comprovam que você fazer pausas no momento que você tá estudando é muito benéfico para o cérebro. Inclusive, ele precisa disso. E pra isso, eu tenho uma dica pra você. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o aplicativo Pomodoro, que é a técnica Pomodoro em si. Que consiste basicamente em você focar 25 minutos e ter 5 minutos de pausa. Então, se você quer saber mais sobre essa técnica e como utilizar ela pra ter um maior aumento de foco, produtividade nos seus estudos e maior rendimento de verdade, eu vou deixar o link dela aqui na descrição também. E depois você dá uma olhada pra você aprender realmente a aplicá-la. Ah, e se você tá gostando dessas dicas, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, não se esquece, porque isso vai me ajudar bastante. A dica quatro é, evite distrações. Então, se você tá querendo ficar focado em uma atividade, você não pode ter distrações. Porque a cada distração que você tem, isso vai lhe custar um tempo. E vai lhe custar a ideia, o raciocínio concluído. Então, avisa a sua família que você vai precisar estudar. Deixe seu celular no modo silencioso, deixa ele inclusive longe. Se você estiver estudando pelo computador, pelo notebook, não fica abrindo várias abas. Então, deixe só na aba que você realmente está focado. Ou se for só um livro, fica só realmente naquele livro. Evite as distrações. Porque se você tá propício a ter distrações, elas vão acontecer. E você, com certeza, vai se distrair. Então, evite as a todo custo. Outra dica que eu tenho é que você deixe uma folha em branco do lado, na sua mesinha, chamada de folha das distrações. E quando você estiver pensando em algo que não seja aquela sua atividade, você anota lá. Seja qualquer coisa mesmo, comprar pão, varrer casa, qualquer coisa. Anote nessa folha. Porque ela vai funcionar como uma folha de descarrego, sabe? Vai fazer com que você pare de pensar naquilo e consiga se manter focado na sua atividade real. Por último, mas não muito importante, eu tenho uma quinta dica pra vocês. Se recompense. O cérebro adora saber que vai se recompensar no final de cada atividade concluída. Então, quando você concluir uma tarefa, que você concluir da forma certinha, no tempo certinho, recompense-se. Então, faça uma caminhada, coma um doce, vá pra uma festa, veja as plantinhas do aplicativo Forrest, como eu já indiquei pra vocês. Tudo isso funciona como recompensa. Então, sempre, sempre se recompense ao final de uma atividade concluída com sucesso. E outra, se você quer manter, se manter realmente focado, recomendo que você olhe o primeiro link que tá aqui na descrição. Assiste o vídeo do André com bastante cuidado. Ele vai dar várias e várias dicas sobre como você tem mais foco e produtividade. Então, clica no primeiro link na descrição e assiste o vídeo dele até o final. Gostou dessas dicas? Se você tiver gostado, não se esquece, vou pedir de novo, vou bater no martelo de novo. Se inscreve no canal e curte o vídeo, tá bom? Manda pra alguém que você acha que precisa melhorar o foco e produtividade, tá certo? E deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha. Não se esquece de seguir lá no arroba estudianturbinado, tá se manter sempre atualizado. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.